Olá seguidores do canal Vitorioso por Natureza eu vou mostrar aqui a pedra matriz da turmalina ou águas marinhas aí no próximo vídeo eu vou mostrar essas mesmas pedras com turmalina verde cravado nelas né só que aqui é por cima da terra né pra vocês verem aí pra vocês terem um pouco de conhecimento né onde pode se dar suas pedras preciosas isso aqui é cativo de turmalina preta né aí no próximo vídeo eu vou mostrar é esse tipo de pedra aqui turmalina é verde né ou pode ser águas marinhas que dá também esse tipo de pedra isso aqui que é a matriz aqui a turmalina ou águas marinhas não vai dar em qualquer pedra não isso aqui tudo é pedra matriz vocês verem aí aqui não foi cavado nada aqui tá por cima da terra né aí no próximo vídeo eu vou mostrar a turmalina verde agarrado e ver por cima da terra e ver por cima da terra e aqui não foi cavado nada né vocês verem mostrando bem direitinho olha isso aqui que é a pedra matriz pode se encontrar turmalina ou águas marinha olha aqui até um pedacinho já cravado nesta pedra aqui tem um pedacinho verde aqui turmalina cravado porque isso aqui é a pedra matriz aqui cavando embaixo vai dar turmalina certeza mostrando bem direitinho pra vocês pra vocês verem olha aí turmalina preta turmalina preta pois é isso aí no próximo vídeo eu vou mostrar é outro veio de pedra já com turmalina cravado né turmalina verde pois é isso aí fiquem todos com Deus forte abraço até o próximo vídeo